A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe, que as forças do bem nos inspirem. E com ela, Mochila Miranda. Olha, desde o último programa, um fenômeno misteriosíssimo, o Paulo Renato é minha testemunha. O que tem na cadeira de Miranda ali, Paulo Renato? Uma mochila. Só a mochila. Ela sumiu. Ela esqueceu aí semana passada. E deixou a mochila, até hoje não voltou. Mas nós temos a esperança de que ela retorne ainda durante este programa. O programa passado, o pessoal ficou com muito medo. Teve gente que disse que não dormiu, com medo de haverem pancadas nos seus quartos, desmóveis, estalidos, sons misteriosos. O Paulo Renato ficou aqui botando medo nas pessoas. Mas esses fenômenos que nós estamos tratando estão, graças a Deus, cada vez mais raros. Ainda existem, mas graças a Deus, cada vez mais raros. Mas se acontecer também na sua casa, quem estuda a doutrina sabe o que fazia, não é, Paulo Renato? Até porque aconteceu até na casa de Kardec. É, com certeza não é para ter medo. Porque são fenômenos naturais e normalmente se dão sob a supervisão dos nossos protetores, dos espíritos amigos. Que às vezes nos querem chamar a atenção para determinadas situações. Que se não forem atendidas por nós, podem nos causar alguns problemas. A semelhança, por exemplo, de um gás que se esquece, né, lá no fogão aceso, sem estar a chama consumindo o gás. Ou às vezes mesmo a pessoa acende um fogo lá para fazer qualquer coisa e esquece que deixou aceso. Então, o benfeitor espiritual, aquele espírito que se afina, que se batiza conosco, nos dão às vezes os avisos mais retumbantes, aqueles que podem nos chamar a atenção. Porque às vezes no campo da intuição, embora eles procurem nos ajudar nesse sentido, mas às vezes a gente bloqueia ou repele aquela intuição que nos sugere ir à cozinha, verificar os bicos de gás e a gente acha que aquilo é tolice, porque afinal de contas já fizemos, tivemos atenção para com isso, mas às vezes nós nos distraímos. Então, esses fenômenos se dão, embora possam parecer incômodos às vezes, mas eles se dão para o nosso benefício, é voltar os nossos pensamentos a Deus, pedir a Deus que aqueles fenômenos existam no limite daquilo que deva existir, não extrapole o limite, aquele limite que nos traga segurança emocional, psicológica e que não seja a causa de grandes perturbações. E que a gente também não deve exorcizar, maldizer, porque afinal de contas são irmãos desencarnados. Todos nós, os cristãos, falamos do respeito que devemos uns aos outros. E Jesus pediu para amar, inclusive, o próprio inimigo. Ele não falou se esse inimigo estava encarnado ou desencarnado. E aqueles mesmos que dizem que é impossível que os chamados mortos se comuniquem, nós, os cristãos, sabemos que é bem possível que os mortos se comuniquem, porque, afinal de contas, Jesus no tabor conversou com Elias e Moisés, que já eram considerados mortos. Exatamente. Mas vamos aqui, então, começar a leitura, né? O estudo do Livro dos Médiuns. Lembrando que nós estamos na segunda parte, capítulo 3, das manifestações inteligentes. Nós vamos hoje dar início ao item 69. Ainda em oração, para que Maria de Fátima Miranda retorne, apareça, se materialize. Vamos aguardar. Vamos aqui, então, a Kardec. Ele diz, Estes fatos, repetidos à vontade, por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Quer dizer, estes fatos das mesas girantes, das pancadas, dos ruídos, dessa interação com os Espíritos. Continua Kardec. A dificuldade estava em explicar como semelhança inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Oi? Acho que tem que começar. Você parou. É a natureza inteligente das manifestações. Ah, eu pulei? Foi então... Tá, foi então... Ainda de óculos, hein? Lembrem-se que eu estou de óculos, mas... O óculos, Paulo Renato, está pior do que o meu, ele está enxergando melhor. Foi então, diz Kardec, que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium. Olha, era uma coisa importante que eu deixei de ler. Segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. Isso aqui é uma tese importante, né? Que a gente tem que analisar. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium. Deduziu-se que, então, eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Efetivamente, as respostas, muito a miúde, se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium. E eram até dadas em línguas que este ignorava. Ou referindo fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter tido disso testemunha. Muitas vezes, quem quer que já se ocupou um pouco com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. E aí ele vai falar sobre isso no item 70. Mas aí, Paulo Renato, essa questão é levantada até hoje por alguns críticos, alguns céticos, que foi aquela frase que eu tinha pulado. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual a inteligência que se manifesta seria do próprio médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. E aí o próprio Kardec vai dar algumas argumentações, mas ele mesmo fala em diversos momentos. Isso está, por exemplo, na Revista Espírita, está no livro Obras Póstumas, que ele próprio, como interrogante, ele questionava muita coisa. Ele não aceitava, não entendia. E ele disse que os espíritos tiveram que mostrar para ele, convencê-lo de que ele estava errado. Inclusive, no que diz respeito à reencarnação. Ele diz que ele não concebia essa ideia e que os próprios espíritos tiveram que explicá-lo por mais de uma vez até que ele entendesse como seria esse mecanismo da reencarnação e como que ele estaria adequado para explicar determinados fenômenos e, sobretudo, explicar a própria lei divina de justiça. Então, dizer que é tudo da cabeça do médium, aí não responde a todos os questionamentos. Isso, até porque a formação cultural de Allan Kardec era protestante, porque ele estudou em Iverdon, a compestalose no cantão. E de família católica, né? Ficava a família católica lá em Iverdon, que era um cantão lá de língua alemã, né? Então, ele tinha essa formação cultural na área protestante. Então, ficava difícil para ele, com as duas formações, familiar e cultural, que negava não admitir a reencarnação, ficava difícil. Por isso, para o seu intelecto, naturalmente, compreender ou admitir a possibilidade de raciocinar com esses termos, com esses novos termos, reencarnação. Mas, é interessante que ele, novamente, vem falando aqui sobre a experiência, que a experiência de um... Momento solene, Maria de Fátima Miranda ressurge ao recinto. Vamos lá. Ela veio buscar a mochila. É. Que não deu para desmaterializar as duas coisas, ela e a mochila. É, faltou energia, fluido para a mochila ficou. Uma semana, né? Vamos lá. Você dá oi aí, só para dizer que você está presente, realmente. Ela não consegue, gente. Ela está rindo. Vai, força, coragem. Olá. Só isso. Tudo bem, pessoal? Cheguei. Isso. Deixa ela se ajeitar agora. Está vendo se a mochila está íntegra. Daqui a pouco ela fala. Vamos lá, Paulo Renato. É interessante essa possibilidade nova de explicar o fenômeno, porque até então os fenômenos se mexiam, aparentemente, de uma forma aleatória. Quando eles começaram a dar respostas, que eu notava alguma inteligência, e Allan Kardec também é muito claro nisso, quando ele fala lá dos itens anteriores, acho que é na mensagem 66, no item 66, quando ele disse que essa comunicação não precisava ser eloquente, né? Então, Kardec e aqueles pesquisadores, eles admitiram inicialmente a possibilidade daqueles fenômenos estarem respondendo inteligentemente, porque as pessoas que o estavam investigando eram pessoas inteligentes. Então, de alguma maneira, aquelas respostas poderiam ser dadas, mesmo que inconscientemente, pelo próprio médium ou pelos assistentes. É uma teoria interessante que valia a pena realmente estudar, se aprofundar na sua pesquisa. E tinha uma certa lógica. E Kardec diz aqui adiante que não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Quer dizer, ele não refutou, ele não rejeitou essa possibilidade de explicação. Ele e aqueles que compartilhavam com ele aquelas experiências, resolveram estudar, pesquisar e se aprofundar dentro daquela nova visão que estava sendo proposta. E eles verificaram que ela não poderia responder a todas as questões. E a melhor resposta será sempre aquela, ou a melhor teoria será sempre aquela, que responda, ao menos pela maioria dos casos. E ele também levanta aqui a questão que o pensamento a introduzir-se em uma mesa de modo a fazer barulho, causar ruído, também seria uma coisa interessante para a pesquisa. Se se anulasse, se fosse o caso de se rejeitar a interferência de uma inteligência estranha ao grupo, no sentido de se admitir que eram almas, seres desencarnados que estavam ali produzindo aquele fenômeno, mesmo que se rejeitasse essa tese, essa teoria, tinha-se um campo inteiramente novo de pesquisa ali, se fosse aceito ou verificado que realmente a mente poderia atuar nos corpos físicos. Mas a superficialidade, às vezes, daquele que investiga, daquele que pesquisa, é tanta que ele se nega a pesquisar, se nega a averiguar tudo aquilo que não esteja no seu foco de atenção. E nós vimos hoje, nos dias de hoje, nós verificamos aí nas ciências, todas elas, que as grandes descobertas que hoje beneficiam a humanidade, a maioria delas foi fruto do chamado acaso, se pesquisava uma coisa e acabou-se se pesquisando outra, né? Quer dizer, aquela pesquisa inicial tomou uma direção, um rumo diferente e o pesquisador seguiu o rumo que a experiência ele indicava sem se fechar, sem se enclausurar naquela intenção primeira. Foi assim que aconteceu com aqueles pesquisadores, com Allan Kardec e outros tantos. E quando ele fala aqui, esses fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, a pessoa poderia falar, mas ele andou em todos os países, foi em todos os países, em todas as cidades? Não, o Eduardo lembrou bem aqui da revista Espírita, que era esse ensaio teórico, digamos, em que Kardec recebia comunicações dos espíritas associados de todos os países e eles mandavam os fatos para lá, para análise da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E aquelas experiências que Kardec participava ou tinha notícia, ele também colocava ali, exposta na revista Espírita, para análise de todos. Por isso que ele fala aqui de vários países, porque as notícias chegavam de vários países. Maria de Fátima Miranda, Allan Kardec, a gente tinha comentado aqui, ele fala logo no início do item 69, de que apareceu um novo sistema naquele momento, tentando explicar os fenômenos como se tudo fosse proveniente da inteligência do próprio médium, da cabeça do médium, do interrogante ou dos assistentes. E aí mais à frente ele vai refutando, dizendo que normalmente a oposição formada, era, na verdade, as ideias que os espíritos traziam eram opostas às ideias dos assistentes... Daquele ambiente. ...e daqueles que estavam interrogando. E o que aconteceu com ele em diversas ocasiões em que ele interrogava, ele tinha um pensamento e os espíritos contrariavam o pensamento dele. Mas até hoje em dia há quem acredite que, na realidade, essas respostas dos chamados ditos espíritos e das próprias reuniões mediúnicas, e aí você vê a dificuldade dos próprios médiums. Quem trabalha na reunião mediúnica muitas vezes questiona se aquilo que está chegando através da sua mediunidade não seria suas próprias ideias, da sua própria cabeça. É. Além de sofrerem preconceito, porque acham que tudo foi parte da cabeça do médium, e até aqueles que já tiveram contato com o livro dos espíritos, diziam assim, não, ali foi tudo com a cabeça de Kardec para induzir na direção que ele queria. Só que quem afirma dessa forma não estudou sobre o político Leão Denis Arrivail, que era um homem de ciência e que, a princípio, ele também não estava naquela ideia de acolher aquilo como verdade, não. Ele precisou ir lá, porque ele raciocinava. Era um cientista. E tinha envolvimento na nata daquela sociedade científica da época. Magnetismo. Estudava magnetismo com o mesmo, aproximadamente 30, 30 e poucos anos. Então, não era uma pessoa qualquer. Não era um aventureiro, alguém que estivesse tentando se prevalecer daquela oportunidade que surgia. Ele tinha toda uma história a nível de conceituado socialmente. Ele não precisava daquilo para ter notoriedade. Então, nós vamos observar que nem saiu da cabeça de Kardec, por isso que partiu dos Espíritos superiores, não é? Está diretamente ligado a Jesus e a sua proposta de renovação para a humanidade. E, no caso dos médios, eles, às vezes, sofrem preconceito daqueles que não compreendem e não aceitam. E se tornam também preconceituosos com a própria mediunidade. Tem isso, né? Porque é aquele médio que, por desconhecer a mediunidade no todo, ele passa a se julgar uma fraude. Lembrei agora da Shirley. Shirley do Rosário. Isso mesmo. Eu sou uma fraude. E até, às vezes, estudando, porque a Shirley, ela tem foco, ela é dedicada, ela estuda, mas ela fica na dúvida de que ela é capaz. E, na realidade, agora já saiu dessa condição, graças a Deus. Ela veio aqui na rádio, fez um programa com a gente, falando sobre os médios inseguros, e ela trouxe o relato dela, né? De onde vem essa insegurança dela, por que ela se considerava uma fraude, que é justamente isso aqui. Essa insegurança. Esse sistema que estavam levantando para Kardec, ó, isso aí tudo é da cabeça do médium. Pois é. Isso não existe, não tem espírito nenhum. É da cabeça do médium e dos próprios assistentes. Mas, na realidade, se você parar para observar, mesmo os médios que têm dúvidas, o médium que é consciente, né? Kardec fala que tinha um médium mecânico, semi-mecânico, tinha aquele que era consciente. E, realmente, o médium consciente, ele leva mais tempo para poder aprender a diferenciar o que é o pensamento dele e o que é o pensamento do espírito. Mas, mesmo para esse, o fenômeno, ele muitas vezes se mostra tão patente que não deixa margem à dúvida. Sim, e não podemos esquecer que grande parte de nós médios, hoje, fomos aqueles que maltratamos os médios ontem. Então, nós impunhamos a eles a dúvida, categorizava como se fosse todo mundo mentiroso, fraudulento, e agora estamos, por nossa conta, vivendo a nossa experiência, enfrentando o desafio pessoal de compreender o que acontece em si mesmo, não é? Aí, nós vamos observando, assim, eu lembrei de um momento mediúnico em que o espírito estava tentando conversar, explicar, um grupo que estava meio na dúvida, alguns companheiros em dúvida, o que estaria fazendo ali. E aí, o espírito, eu lembro que ele falou assim, se você saiu de casa sem uma ideia focada numa situação, se você não tem o hábito de raciocinar determinado conteúdo, e você está aqui, depois da oração, todo mundo reunido no objetivo de se colocar disponível a um atendimento fraterno espiritual, se surge uma ideia na sua mente, agarra a ideia, lembra? Isso. Agarra a ideia, porque não faz parte da sua racionalidade, você não está voltado para aquilo. E naquele momento, surgiu uma ideia, um pensamento ou vários, agarram deles, porque depois que você usar a primeira fala, tudo descortina e flui a comunicação. E aí, Paulo Renato, é o que a gente está aqui tentando mostrar, que tem os detratores, tem aqueles que são os críticos, os céticos, mas o próprio médium, muitas vezes, ele dá força a essa ideia daqueles que pensam que tudo provém da cabeça do próprio médium, e não do espírito. A gente lembra, relembra, relembra, aquela passagem de Jesus com Pedro, que todos nós, os cristãos, de alguma maneira conhecemos e até repetimos. Quando Jesus pergunta a Pedro o que o povo pensava dele, e faz uma pergunta ao próprio Pedro, de uma forma direta, você, o que pensa de mim? Quem dizem que sou. Isso, Jesus pergunta, levanta essa questão. E Pedro responde que ele, Jesus, é o filho de Deus vivo, etc. E Jesus fala para Pedro, que não foi Pedro que revelou, mas meu pai que está nos céus. Aí Jesus complementa, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre a mediunidade. Aquela ideia, aquela situação, é a mediunidade. Sobre a mediunidade em si, que outros segmentos religiosos, naturalmente, dão uma interpretação. Que a pedra é Pedro. É particular, mas Jesus não falou que Pedro respondeu. Se Deus respondeu a Jesus através de Pedro, é que Pedro, naquele momento, exerceu aquilo que a doutrina espírita chama de mediunidade. Porque nós temos outras expressões significando a mesma coisa no chamado Antigo Testamento. Os profetas, temos lá Daniel, temos o próprio rei Saúl lá consultando a pitonisa da cidade de Andor para evocar Samuel, já morto, o profeta, o antigo orientador dele, de Saúl. Quer dizer, então nós temos esse exercício da mediunidade diluído ao longo de todo o Antigo Testamento, mas com outro nome. E Jesus confirma que é sobre a mediunidade que ele edificaria a igreja dele. E por que é preciso, Kardec verificou isso várias vezes, é preciso que haja uma uniformidade no ensino. Adaptado, claro, à capacidade de compreensão de cada um, mas essa uniformidade tem que se dar vinda do alto, dos mensageiros espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a Miranda lembrou aí do Arthur Conan Doyle, que chamou aquelas manifestações de invasão organizada. Porque em todos os lugares houveram aquelas manifestações de alerta sobre a sobrevivência da alma. Então é interessante pensar nisso. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. Gratos pela sua companhia, você que aí nos acompanhou em mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos para dar continuidade. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Paz para todos, com a benção de Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração A Mensagem Consoladora da Doutrina Espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astrina Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, queridos. Estamos aqui novamente para estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio, Evangelista de Oliveira. Astênio, meu amigo. O que temos aí de curiosidade para estudar? Eu estou curioso. É, né? Então, nós estamos estudando a Revista de Maio de 1858. E aí começamos o nosso programa da semana passada, estudar as metades eternas, a teoria dos Espíritos metades eternas. E aí, Kardec recebeu uma carta de um assinante da Revista, em que ele estava relatando o contato dele com o Espiritismo, e que, numa reunião familiar, ele estava conversando com a esposa desencarnada. O último trecho da conversa dele com a esposa, que nós vimos na semana passada, foi ele dizendo o seguinte, Pode dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna? Sim, diz ela, é um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Reunir-vos-eis na terra, ele perguntou a ela, reunir-vos-eis na terra ou em outro mundo? Ela responde, na terra. Mas, escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então, ele prossegue relatando ao Kardec, na carta, dizendo o seguinte, Então, senhor, esses dois seres felizes vieram, que foi a Heloísa e o Abelardo, não é? Esses dois seres felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. Então, eles estão relatando a experiência dos Espíritos metades eternas. Agora, Heloísa e o Abelardo, tá? A nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo, Amamos-nos com um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e dos seres perfeitos. Parece que o Espírito metade eterno não faz nada pra ninguém, né? Bom, vossas... Fica tocando o ar. É. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos melhores olhares, um só de nossos apertos de mão. Bom, a gente já começa a achar meio estranha essa situação, não é? Bom, a ideia das metades eternas me alegra. Então, esse correspondente da Revista Espírita informa a Kardec que essa ideia das metades eternas, ele gostava dela, né? Então, a ideia das metades eternas me alegra. Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez dupla. E ao separar suas duas metades, entendeu a base da teoria dos Espíritos metades eternas, né? Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez dupla. E ao separar suas duas metades, teria dito, Ide por esse mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Então, essas duas metades poderiam vir a se unir na medida em que individualmente fizessem o bem. Mas é um individualmente entre aspas, porque se é só a metade, né? Me dá uma impressão de que ele castigava, né? Falando assim... Sim, premiava ou castigava, né? Se fizesse o bem, seria premiado com a junção. Senão, ia permanecer separado, né? Bom, tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva... Isso aí, então, a parecer ainda desse correspondente da revista, tá? Então, senão o pessoal pode achar que é o Kardec que está falando e Kardec não ia falar bobagem de jeito nenhum. Kardec não está analisando. É, ele está só transcrevendo a carta, né? Então, tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade. Felicidade que não compreendemos e que não nos damos ao trabalho de compreender. Mas mesmo assim, ele achava interessante a teoria dos Espíritos metades eternas. Desejo ardentemente, senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um dos vossos próximos números. Então, a gente verifica que a mulher dele, desencarnada, falou que existem as metades eternas e ela chamou dois Espíritos, que teoricamente seriam metades eternas, e eles confirmaram na belezura do estilo de vida deles. Abelardo e Heloísa interrogados, então eles foram evocados, né? Porque até então eles tinham se comunicado lá na reunião, lá dos amigos. Que a mulher do que perguntou falou no Abelardo. Isso, aí eles se manifestaram lá. O Abelardo e Heloísa se manifestaram lá. E de algum modo confirmaram a ideia das metades eternas. Aí agora Kardec dizendo assim, Abelardo e Heloísa interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. Então agora eles estão lá na sociedade parisiense de estudos espíritas, né? As almas foram criadas duplas? Resposta. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Então nota que eles não estão confirmando as metades eternas, não. Ele fala assim, se as almas tivessem sido criadas duplas, as almas simples seriam imperfeitas, incompletas, né? Acho que imperfeita aqui no sentido de incompleta. Aí, outra pergunta. É possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Olha a resposta que o Abelardo e Heloísa deram. Não. Então notou como eles estavam diante de Kardec, que eles estavam sendo bastante coerentes? Fala assim, é possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Como se fosse uma alma completa, né? A resposta é não. Então, outra pergunta. Tu e Heloísa formastes desde a origem dois seres bem distintos? Resposta, sim. Então estava aqui o Abelardo respondendo, dizendo que eles eram dois seres distintos. E, portanto, não eram metades. Não eram metades. Formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? Ele disse sim, mas sempre unidas. Então, por isso que eu falei antes, que, de algum modo, a Revista Espírita confirma a questão das almas gêmeas e não das metades eternas. Então, é só para a gente perceber isso, a gente tem que prestar bastante atenção nas entrelinhas. Então Kardec falou assim, formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? A resposta é sim, mas sempre unidas. Estão caminhando sempre juntas, tá certo? Todos os homens se encontram na mesma condição? Resposta. Conforme sejam mais ou menos perfeitos. Então, automaticamente, parece que os menos perfeitos não estão unidos a uma determinada alma, né? Se encontram, reencontram por aí, enfim. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Outra pergunta. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem a outra alma, embora elas sejam completas, não sejam metades. Elas estão destinadas um dia a se unirem a uma determinada outra alma? Existe a nossa alma gêmea em algum ponto desse universo por aí, né? Aí a resposta que o Abelardo deu, então a gente vê que não é nada oficial aqui de doutrina espírita, porque a resposta é que o espírito está dando. Ele diz assim, Cada espírito tem a tendência de procurar outro espírito que lhe seja afim. E a isso chamais simpatia. Então, por isso assim, são dois espíritos simpáticos que se identificam tão plenamente que desejam fazer a sua caminhada evolutiva juntas. E Deus não impede que isso aconteça, né? Então, ele fala assim, Cada espírito tem a tendência de procurar outro espírito que lhe seja afim. Aí isso chamais simpatia. Então, ele fala assim, Aqui está mais para almas gêmeas do que para metades eternas. Entendeu? Então, ele fala assim, Nessa união, outra pergunta, Nessa união há uma condição de sexo? Eles respondem simplesmente, As almas não têm sexo. Então, obviamente que para nós, enquanto encarnados, fica muito difícil entender a questão de As almas não têm sexo, mas de qualquer forma, elas teriam algumas características masculinas ou femininas. Que predominam. Isso, até porque o próprio... E aí quando vem, né? O espermatozoide se une e dá o formato. O André Luiz diz que ele se forma homem, ele se forma, já que não tem sexo. Sim. O que predomina é o que ele era. Sim. E a gente vê que os próprios espíritos, esses dois espíritos aqui, um é Abelardo e outra é Eloísa. Sabe? Então, a gente vê que de qualquer forma, um espírito marcadamente masculino, com um espírito marcadamente feminino. Feminino. Bom, aí terminou aqui a manifestação, as respostas dadas pelo que eu percebo que mais pelo Abelardo, porque o Kardec faz a pergunta a respeito da Eloísa, então não era a Eloísa que estava se manifestando, era o Abelardo. Então, tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para a nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. Então, o Kardec obteve a resposta do Abelardo, mas foi lá no São Luís dar uma confirmada. Aí Kardec indaga o seguinte, as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade a que fatalmente se unirá um dia? Aí a resposta do São Luís. Então, em se tratando de resposta de São Luís, a gente pode considerar como sendo a resposta da doutrina espírita. Então, a resposta de São Luís, não, não existe união particular e fatal de duas almas, nem das almas gêmeas. Fatalmente, não. Determinada pelas leis da natureza, não. Obviamente, dentro do nosso exercício do livre-arbítrio, nós podemos escolher caminhar junto com alguém e as leis divinas não impedem. Por afinidade. Por afinidade. Por afeto. Isso. Mas ninguém está obrigado a isso pelas leis da natureza. Então, não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. E aí pode ser uma união em grupo, não precisa ser necessariamente uma união individual, de dois indivíduos, né? Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, quanto mais unidos, mais felizes, né? Aí Kardec faz uma segunda pergunta. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, não foi só a mulher do assinante e o abelardo que usaram a expressão. Ele disse que outros espíritos também, né? Então, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A resposta de São Luís. A expressão não é exata. Então, a expressão metade não é exata, não é correta, né? Se um espírito fosse a metade do outro, separados deste, estaria incompleto. Então, a palavra metade... É isso que a gente entende, né? Isso, é. Ele está incompleto porque é metade. É. Se a gente disser simpático, está certo. Se a gente disser espíritos simpáticos, está certo. Perfeito. Mas o espírito metade, não, né? Exatamente. Bom, uma vez... Kardec faz outra pergunta. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, mesmo sendo espíritos extremamente simpáticos, eles podem, a partir de um determinado momento, resolver que vão se unir a outros espíritos, né? Resposta. Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Porque esse negócio de querer ficar com esse ou com aquele é coisa de gente atrasada, né? É coisa de espírito ainda, né? Exatamente. Com evolução deficitária, não é isso? Bom, então todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. O progresso normalmente não é feito na mesma intensidade, né? Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Então, é comum que você, uma vez que avançou mais em inteligência, em sentimento, aí o outro continua sendo vulgar, tolo, a simpatia vai pro brejo, né? Bom, Kardec faz outra pergunta a São Luís. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? Kardec tá fazendo essa pergunta porque ele tá querendo atender lá o correspondente lá da revista, né? que queria saber a respeito dessa teoria das almas gêmeas. Das almas gêmeas não, das almas metades eternas, né? Metades eternas. Que é mais complicado do que as almas gêmeas, né? Então, assim, dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? Quando ele faz complemento é na própria criação, no ato da criação, se um é complemento do outro ou se é simplesmente resultado da identidade ao longo do tempo, né? Resposta. A simpatia que atrai um espírito ao outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, mais uma vez, ele reforça que não existe espíritos metades eternas, né? Quinta pergunta. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na... A identidade entre dois seres, tá? Então, a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ou seja, tem que estar no mesmo nível de inteligência e de virtudes, né? Ou apenas de virtudes, apenas de inteligência? A resposta. Na igualdade dos graus de elevação. E, obviamente, o grau de elevação de algum modo exige que a inteligência esteja no nível aproximado, né? Que os sentimentos estejam também no nível semelhante, né? E daí por diante. Embora a gente vá ver mais à frente, né? Em umas conversas com o Moza, o espírito Moza, né? Que ele tem uma posição a respeito disso dando destaque mais para as virtudes. Sim. Que o... Desenvolver virtudes, principalmente o amor ao próximo, é mais... Como é que eu falo assim? Facilita mais o progresso do que só o desenvolvimento da inteligência, né? Então, a resposta aqui foi na igualdade... Resposta de São Luís. Na igualdade dos graus de elevação. Aí uma sexta pergunta, que é a penúltima pergunta do Kardec ao São Luís. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não são? Então, espíritos que hoje não dão nem bola, talvez nem saibam que... Nem conheçam um ou outro, né? Podem tornar-se simpáticos no futuro? Espíritos que hoje não o são? Resposta. Sim. Todos o serão. Então, obviamente, com o progresso, todos... É a evolução. É. Todos se tornam... A reencarnação. É. Então, todos se tornam simpáticos. A gente vê assim, o Cristo é um espírito perfeito. Existe uma simpatia dele conosco, a humanidade terrena tão repleta de vícios? Existe, porque quanto mais o espírito cresce, né? Mais aumenta a simpatia por tudo e por todos, né? Então, vamos lá. Daí a gente vê o São Francisco de Assis com simpáticos mais, com as plantas, né? É. Então, podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, acho que de algum modo, o São Luiz queria colocar um aspecto lógico, dizer assim, obviamente, se todo mundo está evoluindo, se todos os seres estão evoluindo, nunca dá para encontrar, né? Porque se o que está mais evoluído hoje continua evoluindo, o que está menos evoluído continua evoluindo, mas em que momento ele se encontra? Sempre vai ter um à frente. Sempre vai ter um à frente. Ele fala assim, só que às vezes pode acontecer de aquele que está mais evoluído suportar mal determinadas provas e aí, enquanto o outro que está mais atrás avança, né? Acho que isso de algum modo revela a situação do Emmanuel com a Lívia. A Lívia está à frente do Emmanuel, mas ele está numa luta imensa para poder avançar mais sériamente. Conflito. É. O Emmanuel, ele era muito orgulhoso, né? Sim, assim, lá no passado, né? É, né? E aí, ficou atrásinho, né? Isso, então agora a luta dele está grande porque ela continua evoluindo, e ele tem que se encontrar com ela ainda, né? Bom, então, a última pergunta que Kardec fez a São Luís, né? Ele disse, a respeito das almas espíritas, metades eternas. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-los a resposta? Certamente, se um deles for preguiçoso, né? Então, preguiçoso em termos de progresso, né? É verdade. É, aí o Kardec faz o comentário, né? Finalizando aqui a questão, ele faz o seguinte, essas respostas resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. então o espírito como o casal aqui, né? Que falo antes, que utiliza a expressão metades eternas não é muito elevado. Então, os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada a esfera de suas ideias, elas exprimem seus pensamentos por meio de termos de que teriam servido, de que se teriam servido durante a vida corpórea. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos então isso aqui é o conselho do Kardec, né? É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, a respeito dessa ideia de que dois espíritos tenham sido criados um para o outro dentro do programa divino tenham sido criados um para o outro é preciso repelir essa ideia, né? Que tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, o Kardec está dizendo é que devemos isso não existe nós devemos repelir. Aí, só terminando o tema tem uma nota do tradutor do Evandro Nulesco aqui embaixo que fala assim esse assunto não foi abordado na primeira edição do livro dos espíritos dada a lume por Allan Kardec a 18 de abril de 1857 e que continha somente 501 perguntas divididas em três partes aparece então esse assunto aparece na segunda edição definitiva de 1860 as sete questões acima correspondem as questões 298 a 303 a do referido livro acrescidas dos comentários com que o codificador as enriqueceu então essas perguntas aqui foram trasladadas por Kardec para o livro dos espíritos nas questões 298 a 303 a ele ainda fala aqui vide nota a questão 324 do livro dos espíritos inserta no final do livro consolador não do livro dos espíritos mas o livro consolador que também é por questões vide nota a questão 324 inserta no final do livro o consolador do espírito Emmanuel psicografado pelo Chico Xavier chegamos ao fim mais um capítulo deste livro maravilhoso que é a revista espírita de 1858 a 1868 eu a Maurício Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e o Clever nos despedimos dizendo Deus os abençoe e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora emissora longa quarta Tchau, tchau.